O Dia do Índio foi um dia normal de trabalho na Reserva Indígena de Mangueirinha. Encontramos o cacique da Reserva José Carlos Gabriel em casa. Há quatro meses, como cacique em Mangueirinha, o novo líder, formado em direito, nascido na Reserva, ficou 25 anos fora e agora volta com ideias novas para a gestão da comunidade. Já criou até uma cooperativa. Para promover o desenvolvimento, produzir o processo agrícola e criamos uma associação ambiental que é para produzir o nosso sistema socioambiental, cultural. Então, são dois sistemas que caminham lado a lado. Não adianta eu pensar na produção e não pensar naquele pessoal mais pequeno. Então, nós vamos criar um sistema de agrofloresta, nós vamos criar um sistema da bacia leiteira. Esta reserva indígena está entre as maiores do sul do Brasil. Situada aqui nos territórios dos municípios de Mangueirinha e Chopinzinho, ela conta com cerca de 740 famílias. São 3 mil índios que têm pela frente, no século XXI, grandes desafios para crescer de forma sustentável, mudando a realidade da família indígena que vive aqui. O novo cacique criou um comitê gestor da reserva que vai ajudar na mudança que pretende implantar, melhorando a qualidade de vida do índio. Hoje, 68% da reserva ainda é de mata nativa, sendo ainda a maior reserva de mata araucária, que sobreviveu ao corte do ciclo da madeira no sul do Brasil. Nós estamos buscando agora, junto à FUNAI, a aprovação do plano de étnico e desenvolvimento, que institui o termo de cooperação técnica e financeira entre índios e não índios. Então, não é parceria agrícola, não é arrendamento. A gente está buscando um termo de cooperação técnica e financeira entre a iniciativa privada e a comunidade indígena, para que a gente possa explorar e utilizar essa área ociosa que existe dentro da terra indígena para gerar alimento, gerar produção, gerar riquezas e dividendos para o povo indígena. A reserva possui ainda cerca de 1.400 hectares de capoeira, onde a mata nativa já foi derrubada, mas não ocorre o plantio de grãos, uma área improdutiva que o novo cacique pretende usar agora para a produção de alimentos e riquezas para os índios. São capoeiras que estão aí, né, ociosas, e se elas continuarem assim, ninguém vai ter, porque ela não vai mais voltar a ser uma floresta como essa que nós temos. Então, 68% da nossa terra indígena, ela vai ficar preservada, mas a gente quer que a FUNAI, segundo o próprio estudo do governo, né, que apontou essas áreas ociosas, nós queremos desenvolver agora esse termo de parceria agrícola dentro desse sistema técnico e financeiro. Além do uso comercial da terra para o plantio de soja e milho, o novo cacique quer manter a cultura dos índios e sua forma simples de vivê-la, como a artesã Setembrina Alves Oliveira, que produz e vende seu artesanato na beira da rodovia que corta a reserva. Por dia a gente tem venda, né, alguns filtros, alguns balainhos, alguns pulseiros que eu tenho ali, e colar, né, que eu faço também, né. Faz um dinheiro aí? Faz. O novo modelo de gestão da reserva indígena de Mangueirinha, implantado pelo cacique Gabriel, tem grandes desafios pela frente. Mas é um direito do índio decidir como viver e como usar suas terras na reserva.